Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca gente, estão esquecendo do like no comecinho do vídeo, senta o dedo no like, já se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito vem fazer parte aqui, é gente, das nossas fofoquinhas diárias, compartilha o canal e é claro gente, deixa aqui embaixo a sua opinião seu comentário é muito importante, bora falar de quem né gente, Zamô gente, aí você pergunta quem é Zamô Deise Dona Rúbia gente, lá do canal Clareá, com essa notícia da vinda de Crícia de volta a Nova Friburgo, mais especificamente no Solares Dona Rúbia gente, está catando os móveis tudo do lixo, limpando e colocando lá, acho que é uma kitnet né gente, uma casa, não sei para poder a filha morar gente, ninguém entendeu por cargas d'água né, a Crícia está saindo da região dos lagos na casa própria dela, com um terreno grande para voltar para Nova Friburgo e ainda né gente, meio que morar de favor né, ninguém entendeu mas Dona Rúbia está se empenhando gente, está se empenhando, nem que seja tirando as coisas do lixo também ninguém entendeu porque que a Crícia vendeu as coisas dela gente, porque a Crícia sempre teve a casinha toda montadinha ah, pode ser né, coisas né, aí de anos de uso, mas era tudo direitinho de repente a mulher parece que vendeu tudo gente, até as carçolas do corpo para poder vir embora para Nova Friburgo de novo ninguém entendeu, Dona Rúbia catou gente, é esse armário aí do lixo, o negócio está armar para lá do que para cá na sujeira porque o modelinho até é bonitinho gente, olha aí, deu aquela geral, o Tonho desmontou gente, todos os vidrinhos que tinha ali tirou, Dona Rúbia lavou gente, peça por peça e deixou até coisas de molho na água sanitária gente, para dar aquela desinfetada montou o armário e agora está novinho para a filha usar aí no dia a dia né, mas essa dúvida o povo vai ter por muito tempo será que a Crícia ainda vai sentar né gente, aí com calma, em frente à câmera e vai explicar tudo tintim por tintim ou será que ela só vai simplesmente né, se aboletar lá na casa de Dona Rúbia, viver a vida e coisa e tal e não vai explicar um nada, é gente, porque até uns meses atrás todo mundo lembra né o pet que era que era elas duas gente, uma com indireta para lá, outra com indireta para cá mas são mãe e filhas né, então mãe e filha né, então no caso né, que bom que se deram bem de novo mas ninguém entendeu o porquê que Cris está voltando para Nova Friburgo parece que na Pendaíba né gente, precisando até de móveis do lixo é um babado ou não é meu povo, é sim será que pode isso? pode, mas eu quero saber claro a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo